A CIDADE NO BRASIL Pra quem não sabe, eu já fui escravizado. Tinha uma pessoa que se considerava um mil dono. Pai! Pai! Eu sei o que é ser tratado como uma coisa. Você tem tudo aqui. Você tem casa, comida, trabalho, o que mais você quer? Eu tenho o direito de descobrir direito. Escravos não têm direitos. Eu falo português, francês e latim. Se fosse tão difícil, os brancos não conseguiriam. Eu sou um advogado e um homem preto. Mais preto que muitos dos escravos dos senhores. Dona Teresa, podemos falar sobre José, seu escravo? O que eu posso dizer é que ele é igualzinho a todos os pretos que eu conheci. Um dos pilares que sustentam um país é a lei. A lei não garante justiça, senhor Gama. Promete que vai fazer de tudo pra salvar a vida desse homem? Nós não estamos aqui hoje, senhores, para julgar um homem que quebrou uma lei. Nós estamos aqui hoje para julgar as próprias leis. Quando eu ouvi falar um advogado libertando gente que nem eu, eu não podia acreditar. Mas por que você está aqui? Eu em garantir justiça. Então estamos do mesmo lado. Acho que não. Mas se não dermos o primeiro passo, senhoras e senhores, nunca sairemos do lugar. Mentiroso! Precisamos fazer desse país um país justo para todos. Todos. Liberdade! Calma! Quantos crimes foram cometidos? Antônio! 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 Amém.